O Carlos Barbosa bateu o Rony, o goleirão defendeu, olha a sobra na direita, mais uma vez, chegou o Fernando batendo, vem para a defesa, de novo, consertando aqui. Rola mais uma vez com o Hernani, a batida cruzada, né, e o goleirão estava lá para pegar. Mais um chute da ala esquerda, né, a gente vai ver nas estatísticas com toda certeza. Magnus vai pegar ainda o Marreco, fora de casa, olha de novo a chance que teve o Gessé, o lance raro no futsal, uma assistência para um gol de cabeça, olha só, assistência. Kevin abrindo para o Edmar, a tentativa do Kevin sobrou para o Gessé, excepcional, olha só. Esse é o Hernani, a batida para o gol e a defesa do Pedro, hein. Esse canto teve cobrada, batida de novo, Pedro Bianchini para a defesa. Vai trabalhando o time do Carlos Barbosa, olha a bola à frente, a chance do Murilo, ele mandou para fora. Mas houve ainda a participação do goleiro, olha só, ele bate. Figuras ou a bola tem ido para fora. Mais uma vez chegando, Cascavel, olha o Jorginho. Cascavel, Dieguinho tocou à frente, Jorginho não dominou, volta a bola para o Kevin. Arrumou para o Jorginho, olha só o lance do Jorginho. A defesa com o Murilo, começa o jogo de novo no fundo da quadra, caiu o Fernando, disputa normal, sobrou para o Rony. GOOOOOOOL! É do Carlos Barbosa, Rony, quem disse que não seria uma noite da lei do ex? Quem disse que não? Rony, depois de mandar duas na trave, na sequência, no lance anterior, nessa bola disputada na direita, o Fernando toca para ele, ele bate, sem chances, para o goleiro de frente. De novo o Jessé, daí para o Gustavinho, olha a bola para o Jorginho. GOOOOOOOL! É do Cascavel! Faltando 2 e 36 para terminar o jogo. Dois minutos cronometrados de coisas exatas, dois minutos, está ali o Jorginho para fazer a jogada do Gustavinho, goleiro linha. O Jorginho de primeira bate no cantinho, não deu para o Pedro Bianchini, empatado o jogo, tudo igual de novo o lance para você, olha só.